Música Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco com o Hadar Esportivo E agora vamos falar um pouquinho aí do dia do desafio É um dia destinado a prática esportiva Em Macuco tivemos várias modalidades Futebol, vôlei, pula-pula, queimada Então você que gosta de praticar esporte Esse dia do desafio é um dia destinado a prática do esporte Você que gosta, que está sempre praticando esporte Seja qual for Então o dia do desafio é esse aí Qualquer idade, gente, qualquer idade Desde os 4, 3, 5 anos Até os 50, 90 Então o negócio é praticar o esporte Desafiar a prática do esporte Então você vai acompanhar um trechinho como foi em Macuco Em Macuco que foi nessa quarta-feira O dia internacional de desafio Então acompanhamos aí Estivemos na rua aí Para mostrar para vocês como que é o dia do desafio Você vai acompanhar aí Acompanhe Acorda, criançada Tá na hora da gente brincar Brincade, pique-esconde, pique-cola e pique Tá, 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 tá Nessa brincadeira também tem pique-bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular E aquela brincadeira de beijar Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar Opa! Brincade, pique-esconde, pique-cola e pique Tá, 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 tá Nessa brincadeira também tem pique-bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular André Zé! Fala, filho! Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar Essa! Não! Essa! Não! Não! Essa! Já falei que não! Muito bem, você acompanhou aí Como que foi o dia do desafio em Macuco Que são várias cidades, hein? Relatando aí, falando pra vocês aí, né? Vale lembrar pra vocês Que são várias cidades Ao mesmo tempo praticando esporte Né? Praticando qualquer modalidade de esporte aí Que é o dia do desafio Então, Macuco aí Você acompanhou como que foi em Macuco Né? Várias modalidades Crianças participando Jovens Então é muito legal isso aí Tirar um dia pra praticar esporte Né? Pode praticar vocês também Né? Pocano por aqui Um grande abraço a você Amigo aí Da TV interior aí Do Radar Esportivo O Hugo Carvalho Não esteve por aqui Hoje Que ele tava muito Meio cansado também Né? Esteve fazendo Esse dia do desafio aqui Macuco também Mas a próxima O Hugo Carvalho Estará aqui Comigo aqui No Radar Esportivo E vamos dar a dica Pra você também aí Né? Do Cartola Você que joga o Cartola aí Não esqueci não, tá? Vamos dar uma dica Do Cartola pra você Que gosta de praticar o Cartola Fazer o jogo do Cartola aí Né? Jogador Goleiro Então vamos dar a dica Pra você aí, tá bom? Um grande abraço a todos Forte abraço Sorte, saúde Paz, juízo E fé em Deus Valeu Até a próxima Tchau Tchau